Bom, o Neto falou sobre o jogo aí, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras 2x2 e falou sobre o pênalti, né, sobre a polêmica que teve no jogo aí, então vamos ver o que ele falou, bora lá. Bom pra vocês todos, primeiro foi um jogo muito bom, Renato Augusto é um jogador excepcional, né, coisa impressionante, coisa maravilhosa de ver ele jogar. Pra mim o Rony foi o melhor nome em campo, não só pelos dois gols, o Abel Ferreira foi muito mal no jogo, quando ele tirou o Henrique acabou o time do Palmeiras e colocou o Rony no lado direito, colocou o Breno Lopes e aí o Corinthians pode sair um pouco mais pro jogo. O Henrique e o Rony estavam dando um sufoco pelas laterais, quando ele fez isso e errou de uma forma medonha, o Fábio Santos chegou mais, o Fagner chegou mais, conseguiu jogar mais bola no time do Corinthians. Obrigado, Gabriel Ferreira, mas foi um jogo muito bom, né, e que o Corinthians e o Palmeiras tá classificado e acho que vão se encontrar na final, eu acho isso, direto da Rádio Caquileto, aqui ó, lá em cima, Rádio Caquileto, valeu garotinho. E outra coisa também, deixar bem claro pra deixar opinião, né, foi o pênalti. A maioria desses lances, em todos os lugares do mundo, sempre é marcado o pênalti. Aqui, no futebol brasileiro, foi marcado o pênalti a favor do Palmeiras, a favor do Corinthians, o Rafael Claus, ele prejudicou o Palmeiras na marcação do pênalti. Pra mim é um absurdo não marcar o pênalti, porque se tivesse sido o pênalti desse jeito pro Corinthians, eu ia estar falando. Então, eu não posso ser injusto com a minha visão, com as minhas opiniões. Então, meu irmão, é um absurdo não ter marcado o pênalti, mas também não é por isso que o Palmeiras, né, talvez seja, vai. Se tivesse marcado o pênalti, tivesse feito o gol, né, já ia ser uma grande vantagem. Então, o Palmeiras foi prejudicado, sim, na não marcação do pênalti pro Palmeiras, que o Gustavo Gomes cabeceou, e a bola parou no braço do Fabio Santos. Pênalti pro Palmeiras. Tá vendo, seus perverenses? E seus pés de rato, orelhudo? São bom pra caralho, né? Desgraçado, aí acaba parecendo de pipa. Enfim, né, cara, é banho que ele falou, né, em qualquer lugar do mundo é marcado, já foi marcado contra e a favor do Palmeiras, pênaltis desse tipo. Eu citei o exemplo do gol do Rascaeta, que os corintianos reclamam no ano passado, que toca no braço do João Gomes, toca igual. Então, se o gol foi irregular, esse lance também foi pênalti. Mas, enfim, né, e sobre o que ele comentou do jogo, realmente, né, o Andy, que acabando com o jogo, o Rony acabando com o jogo, e acabou ali, as alterações mataram o time do Palmeiras. E como ele falou, né, o pênalti também prejudicou que seria 3x1 ali, acho que o Corinthians não teria força pra buscar, não. Mas, enfim, vamos... É o que eu sempre falo, quando você vai jogar contra o Corinthians, você tem que jogar o dobro, porque, especialmente Itaquera, porque coisas do tipo vão acontecer, isso é padrão. Não tem, mano, não lembro de um jogo que não tenha acontecido, até jogo que a gente ganhou, aconteceu alguma coisa. Mas, beleza, bora lá, então, comenta aí o que vocês acham disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, eu vou deixar o link do canal do Neto, que eu sei que você é palmenense, mas eu vou deixar o link dele aqui, beleza? É nóis.